Pessoas que estão perto dele não percebem, mas o motorista está gravemente ferido. Ele foi baleado a poucos metros do local onde o veículo estava parado. Vai aparecer agora aí na imagem uma moça. Uma moça vai aparecer de vermelho aí na imagem já já, quer ver? Repara aí, ó. O rapaz está ferido. A moça de vermelho vai aparecer na rua. Vamos esperar essa mulher aparecer, você vai entender o que acontece. Olha aí. Olha aí a moça de vermelho, hein? Alguém está vindo ali, a moça de vermelho? Essa que está vindo atrás ali, está subindo a rua? Agora sim, ó. De camisa vermelha, ela vai subindo e vai até o carro. De acordo com a polícia e parentes da vítima, é a ex-companheira do Marcos. Ela foi, segundo testemunhas, a última pessoa a estar com ele dentro do carro minutos antes do crime. Por favor. O carro que avança lentamente na rostreita é dirigido por um homem empalhado. Veículo para Nuno Marcos, já não tinha mais força. O carro que avança lentamente na rostreita é dirigido por um homem empalhado. O carro que avança lentamente na rostreita é dirigido por um homem empalhado.